oi galera, hoje eu vou estar fazendo um review sobre um dorama que eu assisti recentemente achei muito legal e queria indicar pra vocês, o nome do dorama é mutsu, mutsu quer dizer sem dor, tipo não sente dor, tá mas o que isso tem a ver né, primeiramente o elenco que está presente nesse dorama é Nishijima Hidetoshi, Ito Atsushi, Ishibashi Ana, Ito Hideaki, e aí do que se trata a história do dorama? é o seguinte, primeiro tem um médico e ele tipo é super, ele tem a capacidade de olhar nos olhos das pessoas e saber diretamente qual problema que tem no seu corpo, entendeu, tipo ele observa você e sabe se você tem algum problema no seu fígado, se você tem algum câncer ou se você está com, tipo, enxaqueca, se você está com, sei lá, qualquer problema que você tiver ele consegue perceber só de olhar pra pessoa ele tem essa capacidade, essa habilidade especial, que é como se fosse um poder que ele tem, mas na verdade ele explica ao longo do dorama que ele conseguiu essa habilidade a partir, depois quando ele começou a trabalhar dentro de prisões e de tanto observar os presidiários, ele começou a identificar todas as doenças só de observar, sabe, a pessoa e eu achei isso, tipo, genial, né, além disso, ele consegue observar também na pessoa marcas de ódio então, tipo, se a pessoa tem uma intenção ruim e está querendo matar outra pessoa, ele consegue perceber isso e aí que está a chave do dorama, porque ele começa, ele tenta salvar algumas pessoas que estão ao redor dele e um detetive percebe isso e começa a ficar, tipo, observando esse doutor, tipo, o cara, esse bicho é diferente, o que esse cara está sabendo porque ele sabe das coisas, eu não sei, tá, aí fica atrás dele outra coisa que faz, que faz parte desse dorama, que é um outro link, que é o, primeiro tem um lado de, tipo, de detetive que eu achei muito legal, que isso, sei lá, eu adoro doramas que tem essa parte, tipo, de policial, de detetive, eu acho massa aí tem a segunda parte que eu levo pro lado da medicina, que tem toda uma crítica, tem toda uma, uma discussão que entra nesse dorama, que eu achei bem interessante, que é a questão de, tipo, assim, tem um médico que ele faz pesquisas, que a ideia dele é criar uns medicamentos que fazem com que as pessoas não consigam mais sentir dor então, tipo, tudo que acontecer com aquela pessoa, ela não vai sentir dor, saca? e o que acontece é que, ao longo do dorama, é criticado isso, será que, qual é o lado bom e o lado ruim de você não sentir dor de você não sentir nada, de você perder os sentidos em relação à sensibilidade do seu corpo então, começa a levar pra esse lado também da crítica, aparecem uns caras muito loucos lá, que, tipo, fazem baderna, né, no hospital e aí, aí também tem um lado do romance dentro desse dorama que tem uma mina lá que conhecia esse médico, sei lá, eles começam a entrar num romance, sabe, num lance meio romântico e aí tem umas pessoas que são loucas, velho, tipo, que são internadas num hospital, onde tem um médico que é pesquisador sem ser o médico que tem habilidade especial e aí, o médico de habilidades especiais entra em contato com esse médico pesquisador e o cara fica, tipo, super feliz tipo, nossa, tem um médico que sabe de tudo, então eu preciso trocar umas ideias com ele, me juntar a ele pra desenvolver esse medicamento que elimina a dor das pessoas, até esse bicho, cara, que sabe tudo, fica, tipo, bem assim caraca, eu queria muito desenvolver isso, porque eu perdi pessoas especiais na minha família, por causa da dor e tal esse médico que tinha habilidade, ele queria, ele se juntou a esse médico pesquisador porque ele percebeu que as pessoas que sentem muita dor, elas acabam desenvolvendo, tipo, marcas de ódio e raiva dentro de si e elas, tipo, ficam descontroladas e ele ficou bastante grilado quando isso aconteceu com alguém especial na vida dele então, por isso, isso foi uma das motivações que fizeram o médico das habilidades querer trabalhar como pesquisador pra desenvolver esse medicamento então, eu acho o dorama bem legal eu indico ele bastante, porque tem a parte do romance a parte de investigação que, tipo, tá sempre ligado lá no sempre no dorama aparecem cenas de, tipo, investigação buscando alguma pessoa que causou alguma morte a parte científica que eu achei bem legal que, tipo, faz você realmente ficar pensando, caraca até que ponto vale a pena você sentir uma dor até que ponto vale a pena o uso de remédios de forma discriminada então, eu achei isso bem legal, uma forma de criticar o comportamento humano em relação a remédios é o romance, investigação, a base científica e eu achei isso, então, muito legal juntar esses três pontos, assim, dentro de um dorama só então, eu indico bastante pra vocês esse dorama ele é curtinho, tem, tipo, dez episódios só e vale muito a pena é bom também pra quem tá treinando japonês também, porque aí você aprende mais algumas palavras e alguns termos que eles falam, tipo dentro de clínicas médicas e tudo mais eu acho interessante o review de hoje fica por aqui e fiquem de olho em mais reviews também não só sobre doramas, mas sobre sei lá, animes sobre livros, mangás sobre qualquer outra coisa que esteja relacionada ao Japão que eu posso estar trazendo pra vocês aqui então, mata né até a próxima